Está sendo realizada agora uma entrevista coletiva na prefeitura aqui de Sorocaba para falar sobre o risco de alagamento que pode ser causado com o aumento da vazão de água da represa de Itupararanga. A Rani Oliveira está por lá, vai trazer para a gente mais detalhes. Boa noite, Rani. Tudo isso está sendo causado pelo grande volume de chuva que tem acontecido aí nos últimos dias. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente. Choveu bastante nos últimos dias, hoje choveu também bastante aqui em Sorocaba e a represa Itupararanga alcançou aí um nível de 60% da capacidade. Nós temos imagens de hoje, inclusive, aí nossa equipe produziu imagens da represa. Então, com esse nível de 60%, o que acontece? É um nível delicado para fazer o escoamento de água. Então, para não ter o risco de transbordamento, tanto em Sorocaba e em Votorantim, e também prejudicar a população, a Prefeitura de Sorocaba pediu intervenção do governo do Estado para monitorar esse escoamento, para que seja feito de uma forma segura e correta, para também não sobrecarregar o Rio Sorocaba. Mas quem vai explicar para a gente detalhes é o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Prefeito, explica para a gente, de uma maneira assim, simplificada, qual que é o problema e qual que é a solução. Bom, boa noite, boa noite a toda a equipe da TV Sorocaba, a todos que estão acompanhando. Nós temos dois problemas acontecendo nesse momento, que é o contrário do que aconteceu no ano passado, onde a represa chegou no seu menor nível de 18%. Hoje a represa está com 60% da sua capacidade e se ela aumentar mais um metro, vai acontecer uma vazão de água que vai perder o controle da empresa que administra a CBA, não sabendo medir o risco que isso ocorre, tanto para a cidade de Sorocaba, como para a cidade de Votrantim. Então, no último dia 9, eles fizeram uma reunião e aumentaram a vazão, através das comportes que lá existem, de 4 metros cúbicos por segundo para 16 metros cúbicos por segundo, o que prejudica única e exclusivamente a nossa cidade. Se as pessoas passarem agora no Rio Sorocaba e ver que não choveu, suviscou, o nível do rio está quase transbordando já devido a essa vazão. Então, nós oficializamos eles no dia de ontem, pedimos para que voltasse a vazão para 4%, não fomos atendidos, oficializamos hoje junto com a Defesa Civil, junto com o diretor Geraldo Sai, prefeito municipal de Sorocaba, fizemos uma reunião virtual, eu liguei para o presidente do Comitê de Bacias, que é o prefeito Laerte de Salto, que deu toda a autonomia para que a gente pudesse falar, fizemos essa reunião virtual, eles explicaram a dificuldade de diminuir para 4 metros cúbicos a vazão, resolveria o problema de Sorocaba, mas poderia transbordar a represa de Votrantim. Então, nós pedimos que fosse feito um plano emergencial, para que houvesse um controle de uma em uma hora. E eles não deram uma resposta, ficaram de fazer um novo estudo, uma nova reunião, mas não temos tempo para fazer a população ficar nessa expectativa, num momento de chuva constante que está acontecendo, devido à época que nós estamos vivendo. Então, eles não atendendo o nosso pedido, eu também, à liberdade, liguei de novo para o presidente do Comitê de Bacias, que me autorizou a ligar para o governador de Estado de São Paulo em exercício, o Felício Ramut, falei com ele por duas vezes, para que o governo de Estado faça essa intervenção na represa de Tupararanga, para que o governo de Estado possa fazer o controle de uma em uma hora do aumento ou diminuição da vazão de água, uma vez que a gente consegue fazer essa alteração em questão de minutos, acompanhar isso para tirar do risco a população de Votrantim e a população de Sorocaba. O governador se colocou à disposição, disse que vai atender o nosso pedido, que já acionaria imediatamente toda a sua equipe técnica do DOAE e também da Defesa Civil. E nós estamos aguardando a solução para os próximos minutos, próximas horas, ou até mesmo para amanhã cedo, que o governo de Estado vai tomar para tranquilizar a população. Então é um momento de dificuldade, que a gente precisa da compaixão da empresa e da união de esforços de todos para não acontecer nenhuma tragédia, que infelizmente já aconteceu no passado, na cidade de Votrantim. Não estou dizendo que vai acontecer, mas quem está disposto a correr esse risco? Eu não quero que a minha população corra, muito menos os nossos irmãos vizinhos de Votrantim. E caso esse pedido não seja atendido, as equipes da Defesa Civil já estão de prontidão para atender a população? Estão cientes dos riscos caso esse pedido não seja atendido? Toda a equipe nossa técnica já está de prontidão, já informamos a equipe de Defesa Civil do Estado de São Paulo, mas eu falo com muita clareza, até pelo bom relacionamento que nós temos com o governo de Estado, em nenhum momento ele colocou em dúvida, ele falou que podia contar com o governo de Estado para que a solução venha a ser tomada, ou seja, através de intervenção, ou através de alguma determinação que possa ser feita. Para nós não importa, para nós não importa que venha a ver o controle de uma em uma hora e tirar o risco total para a população de Votrantim e a população de Sorocaba. Muito obrigada, prefeito, pelas informações. Já que eu volto com você no estúdio, vamos continuar aqui acompanhando esse caso. Você que está em casa também vai seguir acompanhando aqui as informações atualizadas na nossa programação. Tá certo, Rani, qualquer novidade pode chamar a gente. Muito obrigada, viu? Bom trabalho para você.